Quero ver que bicho vai dar. Daqui a pouquinho a bola rola, venha com a gente. Quem ganha ao vivo não pode perder. Ah, aquele abraço pra você que curte a tela da EA Sports na sua sala, no seu quarto, onde quer que seja. É hora de curtir um bom futebol. Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado Caio Ribeiro nos comentários. Dia de brigar por três pontos é a luta pra subir da tabela. Torcemos por um jogo com muitas emoções. Começa daqui a pouco. Eu sou um cara otimista, tô sempre assim, Vilani. Acho que vai ser um jogo movimentar. Pra fazer! Chega bem demais! O gol era quase certo! O árbitro deixou seguir, agora volta a origem da jogada, aplica o amarelo. Tá gostando do árbitro, Caio? Muito. Se não aplica agora o cartão, ele podia perder o controle do jogo. Escalação confirmada na tela. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis pra funcionar lá na frente. E o Peixe, o Santos, tá pronto pro jogo? Caio, parece que eles vêm num 4-5-1. E aí? Vilani, na prática, vai ter uns três lá na frente pra pressionar a saída de bola. Mas esse meio-campo não pode bobear na recomposição. Principalmente quando os laterais avançarem. Subiu demais o chute, passou longe do gol. Subiu demais o chute, passou longe do gol. Marcando na taulinha baixa. Marcando atrás, esperando pelo adversário pra tentar o contra-ataque. Domina, toca, sem pressa, com paciência, trabalhando pra desempatar o jogo. Grande roubada na defesa, dentro da área. Olha a chance pra passar na frente. Defende e não deixa passar. Rouba sem falta, bote limpo. Enfia a bola pra correr. Ele protege, tem pressão. Aparece, intercepta, acaba com o ataque. O corte é bem feito. O corte é bem feito. O corte é bem feito. Deixou ele falando sozinho. Joga a sério. Tira dali. Usa o corpo, protege. Cochilou, cachimbo caiu. Ele carrega com opção pro passe. E a bola vai pela liga de fundo. Tiro de meta. O Caio tem dia que de noite é assim mesmo. Não tá produzindo nada. Com esses números aí na tela, ele tá pedindo pra ser substituído. Vilani, tá finalizando pouco e o jogo tá empatado. Tá na hora dele aparecer mais na partida. Arbitragem pede. Mais um minuto pra ser jogado. Cid B. Tá aí. Final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa. Autoriza o árbitro. A bola rola. Começa o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Foi limpo na bola. Faltou a tensão. Perdeu a posse. Atenção boa. Bola enfiada. Marcação alta. Recupera a posse. Debora no ataque. Aqui. Aparece a defesa. Fecha o ângulo. Chegamos a marca de 15 minutos. Vai mal no passe. Dá de graça. Vai descendo com a bola. Bate na defesa. Bate na defesa. Bate na defesa. Consegue o corte. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. Bate na defesa. Chega bem só na bola. Otero. Para tentar desempatar o jogo na construção. Rodando a bola de um lado para o outro. Melhor para a defesa. Fica com a bola. Aplicada a lei da vantagem. Segue o jogo. Otero. Tudo igual. O jogo acabando. E eles descem mais uma vez para o ataque. Olha só. Cruzou para trás. Cidibê. Juan Quinteiro. Belo desarme na bola. Saiu a jogada. Saiu o ataque. Para desempatar. Atenção. Gol. Da vitória. Para passar a frente no finalzinho. A zaga falhou muito feio em afastar o perigo, Vilani. A bola ficou tempo demais na área. Perto demais do gol. Não pode brincar numa situação dessas. E eles foram punidos. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Arbitragem com o fio. Está aí. O apito final. Derrota em casa. Nunca é legal no campeonato. Tomar gol no finalzinho é sempre doído, Vilani. Faltou talvez um pouco mais de concentração até o apito final. Achei que ele fez um bom jogo, Caio. Cumpriu o que se espera dele. E você? Ele sai de campo como o cara do jogo, Vilani. Meteu o gol da vitória no finalzinho. É o herói da partida.